O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Quando nós chega na balada sempre tem respeito Quando as aves em casa jogam o tapete vermelho Nós sabe fortar, nós mete mala mesmo Pra trazer a garrafa de xantão e o balde de gelo É, nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Hitbox aí, caralho É, nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher Xandão pras menina, balinha e tequila pra divertir Mas da vida de luxo com férias no Havaí Pega o primeiro gol, passa de classe A Porque nós mete mala mesmo, nós sabe folhar É, nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher É, nós tem o que nós quer, nós tem carro, nós tem moto, dinheiro e muita mulher 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 Obrigado.